No vídeo de hoje eu trago pra vocês 5 perfumes importados que a minha namorada barra noiva barra esposa mais gosta de sentir em mim, mas curte quando eu uso. Então repetindo, essa lista vai se basear no gosto dela e pode coincidir com as minhas preferências também. E inclusive nessa lista tem um padrão interessante que acho que vocês vão perceber se prestarem bem atenção. Se antes de tudo isso, vou pedir aquele help de sempre, deixar o like que é muito importante pra que pro YouTube sempre recomendar novos vídeos pra vocês. E também se inscrever no canal, claro, porque aí vocês ajudam o Tio Cheiroso aqui a chegar nos 200 mil inscritos. Se posso contar com o help de vocês, só vem comigo. Vamos abrir essa lista falando do Dolce Gabbana K, ou King, a coroinha, bacana demais aqui. Galera, ele é aquele frutado fresco, mais amadeirada, gostosinho pra caramba, que mesmo sendo fresco, ele traz assim algo meio requintado e isso é muito bom. E eu não sei por que cargas d'água ela adora esse perfume, tanto que o bocado que eu já usei aqui é mais em função dela do que de mim mesmo, tá? Porque ela gosta tanto que eu já sei que ela é fã da fragrância e quase todas as vezes que a gente sai e fica naquela dúvida do perfume e ela já olha daquele jeito, eu vou e passo. Ok? E aí é só alegria, né? Se ela tá feliz, eu também tô feliz. E cheiroso. Inclusive, lembro que uma vez eu mostrei pra ela um inspirado árabe que eu tinha recebido aqui da Al-Taniar, que é o Sultan Al-Lail, um frasco preto com dourado, pensei, poxa, esse perfume aqui deve ser uma bomba. Mas não, ele era bem próximo do Kay. Claro que não entrega o mesmo desempenho, né? Mas o cheiro era bem legal e ela tinha curtido. Dos que ela tinha testado na época, ela falou, poxa, eu gostei desse. Aí quando eu testei e pra minha surpresa vi, ele era próximo do Kay. O próximo da lista é o Bulgari Man Rain Essence, a essência da chuva. Oh, coisa boa. Cara, Bulgari é Bulgari, né? E a simplicidade desse perfume tem algo assim inebriante. E coincidentemente, esse é um dos meus favoritos da coleção toda, tá? Ele é bom demais, essa combinação de chá verde com musk, uma base amadeirada e um toque de flor de lótus deixam ele assim com uma aura que não dá pra explicar. É bom demais e fixa pra caramba, cara, por incrível que pareça. E ela adora. Não é de comentar, mas toda vez que eu uso, fica ali cheirando no meu pescoço. De repente eu passo perto, ela vai, quer dar um carinho, dá aquele abraço, cheira de novo. Depois tá perto, fica ali procurando o perfume, fica lá farejando, sabe? É uma delícia que eu gosto demais. E ela também tá aqui, uma das recomendações da tia cheirosa aí, né? O Bulgari Man Rain Essence. O terceiro dessa lista é um que eu já falei dele diversas vezes, tô sempre recomendando e dizendo que ele é um perfume infalível, né? Que por momentos especiais, pra um jantar a dois, pra uma noite romática. E com ela não é diferente, né, meus queridos? Que é o The One, Dolce & Gabbana. Esse, eu até falei com ela uma vez, que ele seria o perfume do dia que eu fosse pedir ela em casamento, sabe? Acabou que no dia que eu pedi ela em casamento, eu não estava usando ele, porque ela não podia sentir cheiros muito diferentes, apesar dele ser muito agradável. Eu tava muito enjoada, né, gente? A família cresceu. E aí, eu aportei em algo um pouco mais trivial, mais simples, que não fosse desagradar, que foi o Star Walker da Mont Blanc. Mais simples, mais leve. Só que aí, eu queria fazer uma surpresa e... O dia também tava... Acho que tava calor. Não sei se tava calor no dia e... Não deu pra fazer bem exatamente o que eu queria, mas usei um perfume mais leve para não desagradá-la, mas a opção foi essa. Agora, no nosso pedido de casamento oficial, eu vou tomar um banho desse perfume aqui, quero ver o que ela vai fazer. Então, se quem conhece The One sabe o que eu tô falando, né? É um clássico, afrodisíaco, maravilhoso, perfeito. Dispensa apresentações. Próximo da lista é um que eu já usei com força, que é o Aqua de Dior, tradicional. O Eau de Parfum também pode ser incluso, porque é praticamente isso aqui com um pouquinho mais de fixação, né? E ele é o bom e velho cheiro de banho tomado. E cá pra nós, que mulher não gosta de sentir o maridão com cheiro de limpinho, né? Então, ele é praticamente uma peça obrigatória no guarda-roupa de qualquer homem aí, casado, comprometido, que quer ficar ali com aquela sensação de cheirosão pra cremosa, né? Então, isso não falha. No período que ela tava grávida, eu usei e abusei do Aqua de Dior, porque não era qualquer coisa que eu podia usar. Inclusive, maternidade faz coisas, né? Ela pegou ranço de um perfume que adorava. E, infelizmente, até depois do parto, ela pegou uma implicância com perfume e eu parei de usar. Perto dela. Que é um perfume que eu gosto bastante, mas... Paciência. Mas esse daqui, não. Perdeu o ranço, não. Fica o cheirosão e deixa ela bem confortável também quando uso. Um dos favoritos da Dona Onça, com certeza. E, por fim, um que tem até história pra caramba, o Dolce & Gabbana Light Blue Sun. Quando a gente viajou pra Búzios, em alguns eventos que eu fui, e a gente saía de dia, de tardinha, assim, fatalmente eu usava Light Blue Sun, porque é um perfume que, desde quando eu comprei, eu gostava dele demais. Fiquei, assim, com uma sensação tão... Másculas e, ao mesmo tempo, casual, descolada. Cara, eu gostei muito dele. Muito, muito mesmo. E ela também. Então, juntamos a fome com a vontade de comer. E o que eu já usei desse perfume aqui? Bom, dá pra ver, né? Não usei pouco não, né, queridos? Ele sempre foi muito agradável e tá quase sempre comigo. Principalmente em dias de muito calor. Que aí, é usar esse camarada aqui e ser feliz. E ela também. Enfim, esses foram os cinco perfumes que a minha namorada, barra noiva, barra esposa, mais gosta de sentir em mim. Quando eu uso qualquer um desses cinco aqui, é só alegria e ela fica bem satisfeita. Agora, digam pra mim aí, eu comentei a respeito de um padrão. Vocês perceberam que padrão que é esse? Valendo! Imagino que parte de vocês tenha imaginado que foi por causa dos perfumes da Otigabana, né? Que são a maioria nessa lista. Mas não. É um palpite interessante. Mas ainda não é. O padrão é perfumaria italiana. É, os perfumes italianos, eles acabam sendo a preferência dela. Tanto do meu uso, quanto do uso dela. Não obstante, o perfume favorito da vida dela é o My Way, de Giorgio Armani. Olha que coisa boa. Engraçado como que as grifes trazem, assim, uma forma de trabalho e como que elas acabam agradando certas pessoas, né, gente? É surreal. E eles são perfumes, assim, bem casuais, são perfumes que não agridam o fato. Você fica cheiroso sem necessariamente ficar ali invadindo o espaço aéreo olfativo do outro, né? E eu particularmente gosto bastante. Eu gosto, na verdade, de me sentir cheiroso. E ela gosta de se sentir cheirosa, embora seja um pouco alérgica. Mas tá tudo bem. Passa na roupa, passa em pontos estratégicos pra não ficar toda empolada. E tá safe. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero saber de vocês aí. Querem ver um vídeo com a participação dela aqui no canal pra ela mesma fazer as avaliações? Inclusive, colocar outros perfumes na minha coleção pra que ela teste aqui no ao vivo e me fazer passar vergonha? Porque ela é sincera demais, né? E isso acaba ficando bem divertido. Ela vai chegar, de repente, um perfume que eu gosto muito, ela vai falar que é uma porcaria. Como tem um perfume aqui caríssimo na coleção, que eu adoro ele. E no dia que eu mostrei pra ela, ela torceu o nariz e eu falei assim, hum, me lasquei. Então, quem curtiu a ideia, só comentar aí embaixo. Vamos ver até onde esse vídeo vai. E no mais, é isso. Me despeço por aqui e agradeço desde a participação de todos vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau.